Ainda tá carregando, agora sim. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer recebê-las aqui na Jornada do Autismo do Ciesp. Hoje nós contamos com a presença da doutoranda Eliana Ribeiro, uma amiga muito querida que a ciência me trouxe. A ciência nos aproximou, por causa de um contexto, por causa de escritas em artigos de livros, isso nos trouxe pra perto e durante já alguns anos a gente vem cultivando uma amizade muito bonita. E hoje a Eliana, que é uma pesquisadora de autismo, é uma profissional muito comprometida, tem informações muito lindas e muito profundas pra cada uma de nós. Meu nome é Jaumiris Regina, eu sou professora doutora Noris Causa pela IBWU e mestrado pela FFP na UERJ. Também sou uma das diretoras do IPANS, que é organizador desse evento junto ao Ciesp. Desejo a todos uma excelente tarde. Ao final nós teremos algumas perguntas, vocês podem ir levantando as mãos, a mãozinha que tá aí embaixo, e posteriormente, no horário que já combinado, a doutora Eliana vai poder nos responder. Ela mesma vai se apresentar, vai aprofundar essa apresentação que eu fiz. Sejam todos muito bem-vindos. Com você, Eliana. Olá, boa tarde a todas, a todos. É com imenso prazer que eu estou aqui nessa tarde pra falar com vocês, agradecendo ao Ciesp pela oportunidade e à doutora Ângela Matilde pelo convite. É muito gratificante pra mim estar aqui falando de um tema do qual eu gosto muito, do qual eu venho me aperfeiçoando, estudando, porque no autismo não dá pra dizer que sabemos tudo devido à especificidade, devido às peculiaridades que o transtorno nos traz. A cada momento a ciência vem avançando e com isso novas informações nós estamos recebendo a respeito do autismo. Então, eu trago aqui pra vocês um tema muito legal, que é falar do movimento, falar da psicomotricidade e falar da sua estreita relação com a aprendizagem. Então, assim, é com muita satisfação mesmo que eu estou aqui, que eu venho trazendo, assim, uma parcela do que eu venho estudando, do que eu venho pesquisando, porque além de professora, eu também pesquisadora, eu tenho uma clínica e eu tenho recebido muitas crianças com autismo, e também muitas crianças pequenas, de um aninho, um ano e quatro meses, que os conhecimentos que o autismo vem trazendo muito para as famílias e para a sociedade em geral, tem sido muito excelente, muito bom, porque os pais já percebem e já estão, assim, procurando, né, assim, essas avaliações, esses rastreios, e para nós isso é muito importante, principalmente na vida pregressa dessa criança, né. Então, o que eu trago para vocês é um dos estudos, é uma parte, porque são vários, são vários estudos, são várias, assim, dentro da ciência e dentro das evidências científicas, né, da importância desse diagnóstico precoce e da psicomotricidade, que no autismo ela vem aí com muitos prejuízos e a aprendizagem fica muito deficitária, tá. Mas, antes, eu quero também dar um oi, né, para umas professoras da rede municipal de Paracatuba, no Ceará, a Samia Raquel, ela é coordenadora de políticas de inclusão da Secretaria da Educação. E isso é muito importante, quando nós vemos aí nas regiões do Brasil, essa preocupação. Então, fala-se muito que é uma demanda que está crescendo muito, por conta dessas evidências e por conta, também, dos rastreios que são mais precisos, dos exames que são mais pontuais, e de crianças que, até então, não se tinha um laudo, não se tinha um diagnóstico, hoje, isso está se tornando mais comum, né, então, quando eu vejo pessoas, assim, de várias regiões do Brasil entrando em contato comigo para saber sobre o autismo, eu fico muito feliz. Eu vou agora apresentar, compartilhar a tela, né, e conforme nós já havíamos combinado, ficará um tempo, a Jômeiras vai me sinalizando, para que eu possa depois fazer, responder para vocês, né, aquilo que, de repente, vocês possam ter tido alguma dúvida. Então, eu vou compartilhar a minha tela, só um minutinho. Ok. Vamos lá. Vocês estão vendo a tela? Perfeito, né? Bom, é um prazer estar na Jornada do Autismo pelo Ciesp e trazer para vocês esse tema do qual eu gosto muito, e do qual, assim, eu tenho pesquisado, e lembrando, né, que vou falar da psicomotricidade, dessas funções, e também atrelá-las ao autismo. Ok? O meu tema é o uso do movimento para potencializar a aprendizagem de crianças com autismo. Aqui minha apresentação, então vamos lá. Vou falar para vocês um pouco da psicomotricidade, porque ela é uma ciência do corpo e da mente. Ao vermos um corpo, ao vermos, assim, um movimento da pessoa, ou de uma criança, no caso, nós vamos falar em criança, mas nos referindo também, nos reportamos à pessoa, ok? Então, lá, quando, ao vermos um corpo em movimento, percebemos as ações dos braços, das pernas, e da harmonia que esse movimento tem, e nas questões, assim, de que ele tem que ser harmonioso, ele tem que estar dentro do esperado da sua faixa etária, né, dos marcos de desenvolvimento, o movimento tem que estar ali, vamos dizer, perfeito, né, que não tenha nenhum prejuízo, porque quando nós vemos crianças com problemas na psicomotricidade, nós vemos também que ela tem problemas na aprendizagem. Podemos dizer que a psicomotricidade está relacionada a três eixos, o eixo da afetividade, o eixo motor e o eixo cognitivo. Quando eu falo da afetividade, eu digo, quando a criança tem que ter vontade de fazer o exercício, vontade do movimento, do realizar, estar engajada para, né, então, quando nós proporcionamos esse movimento, que vem através da psicomotricidade, pensando essa criança como um todo, e que esse todo tem que estar harmonioso, eu penso nessa afetividade, nessas questões que envolvem o seu motivar para, tá, o motor é a realização do movimento propriamente dito, então, um dos eixos é a base motora, é a base sensorial, que nós vamos falar mais para frente. E o cognitivo são as áreas do cérebro que são associadas durante o movimento e responsável pela sua execução. Então, pensando em áreas do cérebro, eu tenho áreas responsáveis pelo movimento, e essa criança estando engajada, motivada para o exercício, para a execução do movimento, esse conjunto vai proporcionar, ali, acionar as áreas, né, do seu cérebro, para que a aprendizagem aconteça. Então, é um contexto que nós podemos verificar que tem que estar harmonioso, tanto áreas íntegras do cérebro, quanto essa criança motivada, e quanto eu respeitar os marcos do desenvolvimento para entender essas etapas, né, que movimento uma criança de dois anos tem, que movimento uma criança de cinco anos, né, vai apresentar, e o que eu vou proporcionar para que ela venha adquirir aprendizados dentro da sua faixa etária. Dentro aqui do tema, né, movimento e cérebro, podemos impactar o cérebro através do movimento, pois ao realizá-los ocorrem mudanças cerebrais, que são as sinapses, né, eu estímulo, eu trago estímulos para esse cérebro, as sinapses vão acontecendo, as conexões neuronais vão acontecendo, as neuroplasticidades vão acontecendo, né, e, consequentemente, o aprendizado flui, de uma forma fluida ali, desde que essa criança esteja apta para, né, dentro da sua faixa etária. E nós temos aí o hormônio, que é a adrenalina, e nos traz, assim, a motivação, quando eu falei para vocês, da parte da afetividade. Então, eu estou motivada para fazer algo, né, porém, quando há excesso desse hormônio, paralisa, a pessoa acaba ficando, assim, paralisada e não executa o movimento. Não porque ela vai ficar impossibilitada, não é isso, mas, por exemplo, crianças que estão ali com um excesso de adrenalina, esse movimento não vai ocorrer de forma correta. Então, ele ajuda, porque ele dá motivação, mas, em excesso, ele atrapalha, tá? E quando, aqui, ó, que nem no hormônio do estresse, mais adrenalina, ele causa o bloqueio da aprendizagem. Então, crianças que estão aí, dentro desse processo do movimento, e que elas estão muito excitadas, que elas estão, com essa adrenalina, num nível elevado, vai ter um impacto, lógico, nos seus movimentos, e eles trarão, assim, um bloqueio na sua aprendizagem. Ela não vai acontecer de uma forma mais favorável. Quando estamos realizando um movimento, nosso cérebro libera endorfina, que é o hormônio do prazer. Então, quando eu estou com uma criança, que nós estamos proporcionando atividades físicas, não de educação física apenas, mas o brincar, o movimento, um circuito, o cérebro dela vai liberar a endorfina, e isso tem a ver com o prazer de fazer a atividade também, e esse hormônio, ele vai potencializar também, essa aprendizagem vai prolongar. E o que que seria isso? Quando eu trabalho com os movimentos, quando eu tenho um estímulo correto, áreas do cérebro são acionadas, e dentro do processo cognitivo, que eu tenho a percepção, a atenção dessa criança vai ficar potencializada, e o que eu vou garantir com isso? Que a atenção sustentada vai ter um período maior de prolongamento, para que eu possa executar com ela uma atividade da qual eu quero que ela aprenda, certo? Quando realizamos atividades, e o nosso corpo está em movimento, nós também apresentamos aí uma capacidade de aumentar a nossa criatividade. Então, também, olha, o movimento contribui para aumentar a criatividade da criança, essa que, por si só, já é nato, né, mas se eu não estimulo essa criatividade, quando passa por uma atividade acadêmica, ela fica muito comprometida, fica muito pobre. Então, o movimento, ele tem essa capacidade, também, de potencializar a aprendizagem, e também a sua criatividade. O movimento potencializa as habilidades cognitivas como? Quais são as habilidades cognitivas? Atenção, memória, concentração, linguagem, percepção. Então, o movimento, ele vai potencializar, e essas, né, essas habilidades, como atenção, por exemplo, ela já é um preditor para a memória, que a memória, depois eu tenho a concentração, que dentro da minha atenção vai manter-se mais sustentada, uma atenção seletiva, eu vou inibir os outros barulhos externos, para que eu possa ter ali todo o engajamento, para eu fazer uma atividade com começo, meio e fim, e, com isso, ter a aprendizagem, né? Se o cérebro não estiver integrado, esse não consegue fazer as conexões sinápticas, ou seja, se eu não proporciono esse movimento, se eu não proporciono esses estímulos, o cérebro, que é o órgão da aprendizagem, ele não vai, nas áreas sensoriais, né, na área palietal, por exemplo, não vai ter essa conexão com novas aprendizagens, não vai haver estímulos, e, com isso, não tem conexões e a sinapse. Atrazendo aqui para vocês, olha, falaremos dessa área aqui, de cima, que é a área parietal, olha lá, o 2, que é a área motora secundária, aqui o número 3, a área motora primária, e o 4, que é a área somatosensorial primária. Essa área parietal aqui, olha, ela é a primeira área que, lá na 16ª semana de gravidez, já está preparada, é quando o bebê já começa a dar os primeiros movimentos lá na barriga da mãe. Quando, nessa parte sensorial, a criança, quando nós ouvimos dizer que a criança ouve o barulho externo, ali, da barriga da mãe, que eu posso ouvir música, que eu preciso ter um ambiente tranquilo, porque passa para essa criança, porque ela está recebendo esses estímulos externos através, aqui, da área parietal. Então, essa área parietal, que é a janela da nossa aprendizagem, estão aqui, a área motora. Então, eu trouxe essa imagem para vocês para localizar, né, mais precisamente, onde estão essas áreas motoras, e são essas as primeiras áreas que, com o movimento, eu vou estimular, para que outros aprendizados aconteçam, ou eu potencialize aquele aprendizado. O movimento e a aprendizagem, né, o processo psiconeurológico da aprendizagem implica na integridade das capacidades perceptomotoras da criança, bem como das funções corticais do cérebro. Ou seja, né, nós estamos falando, até então, até adentrarmos nas questões do autismo, de um cérebro íntegro, de um cérebro que não tem, aí, por exemplo, afazias, que não tem comprometimento nos processos mentais superiores, ou seja, que são as áreas parietais, frontal, né, área hospital, temporal. Então, nós estamos falando, aí, dessa integridade que o cérebro precisa para o aprender. A função de aprendizagem envolve uma grande integração sensorial, que resulta na planificação motora para originar o comportamento motor adequado. O que que seria isso? Seria nas questões, assim, que envolve na integração sensorial, porque quando eu mostrei para vocês a área parietal e da parte motora, primária e secundária, essa área do cérebro, ela pode ser hipo, sei, né, retroativa, retrativa, ou hiper. Ou seja, o que que seria isso? Essa criança, ela pode, nas questões motoras, precisar de muito mais estímulos quando ela é hipo, e menos quando ela é hiper. O que que seria isso, também, nas questões do autismo? Crianças que sejam hipo, são crianças que buscam muito movimento, não param. São crianças, por exemplo, que até para você ensinar um movimento adequado para a aprendizagem, você precisa trabalhar outras questões com ela, que seria da atenção, o olhar, o imitar. E aquelas crianças que são hiper, são, muitas vezes, aquelas crianças que qualquer barulho vai trazer um desconforto para ela, certo? Então, quando eu trabalho e falo dessa integração sensorial, eu falo, também, das questões da área da percepção, que, para a nossa aprendizagem, ela se inicia pela percepção. E, em crianças autistas, essa área parietal traz, aí, esses comprometimentos, que já é do espectro mesmo, né? Só que tendo essas questões de crianças serem hipo ou hiper. A aprendizagem, durante todo o processo de construção, passa pelo corpo. Sim, todo o movimento, toda essa ação do cérebro, das sinapses, dessas conexões, elas vão repercutir no movimento. Então, se eu quero ensinar uma, algo para a minha criança, eu preciso pensar em qual movimento eu quero atingir um objetivo de aprendizagem, certo? Se é uma aprendizagem acadêmica, se é uma aprendizagem funcional, se é uma aprendizagem do olhar, se é uma aprendizagem do imitar, então, eu preciso saber qual é o meu objetivo e qual é, também, o movimento adequado para que eu possa potencializar esse novo aprendizado ou sistematizar um aprendizado que já vem sendo construído. Então, e o importante, também, é que nós falamos, assim, no movimento na infância, né? Quando as crianças são menores, elas vão, participam, assim, de várias atividades, de recriação, vão para o parque, e nós sabemos que nessa, nesses primeiros anos de vida, é fundamental trabalhar essa psicomotricidade da criança para que ela tenha, inclusive, essa noção do eu, essa noção do que rodeia, né, dessa exploração do ambiente, que esses estímulos para o cérebro da criança, essa que está com várias conexões, vários neurônios ali, se ramificando, isso é muito importante. Porém, o que que nós percebemos, né, que quando as crianças entram lá no ensino fundamental, e hoje nós vemos que lá, no primeiro aninho, elas já estão entrando com cinco anos e meio a seis, elas começam a ficar há mais tempo sentadas, até pela dinâmica da sala de aula. Se lá na educação infantil ela tinha mais contato com o brincar, lá no fundamental, isso diminui drasticamente, ou seja, ela vai ter que ficar numa cadeira, um atrás do outro, vai ter uma educação física, muitas vezes, se for no primeiro ano, às vezes, em algumas escolas, né, dois dias na semana, mas a parte acadêmica é muito mais priorizada e esse, o movimento que ela ainda precisa, essa psicomotricidade que ainda está em desenvolvimento, para de ser estimulada. Então, nós vemos, muitas vezes, essas dificuldades que algumas crianças começam a apresentar na sala de aula, por conta dessa falta de símbolo no movimento, né, por quê? Porque se eu tenho lá um movimento, se eu estimulo essas áreas, a área parietal e a área sensorial, eu vou garantir a atenção dessa minha criança. Então, passando a ficar ali no ensino fundamental e muito mais tempo na sala de aula, nós vemos, muitas vezes, as crianças ficarem superativas na sala de aula e o cognitivo acaba ficando comprometido nessas questões do aprender, do acadêmico, que a escola acaba no, a partir de cinco anos, já colocando aí, priorizando muito mais conteúdo, né. Os indicadores do desenvolvimento infantil são parâmetros que apresentam as habilidades de cada faixa etária. Sim, eu preciso saber o que eu priorizo de movimento para uma criança de um aninho, de dois anos, de três, e assim sucessivamente, porque isso é muito importante, isso tem aí um processo e respeitando os marcos do desenvolvimento dessa criança, eu vou trazer para ela, né, esses movimentos com objetivos e já trabalhando esse aprender, não visando, por exemplo, uma criança de quatro anos, a parte acadêmica. Eu preciso estimular para que eles sejam preditores de outros aprendizados que ela vai ter ao longo da vida dela. Aqui, ó, eu coloquei essas imagens, né, que nem na educação infantil, a criança é comum vermos lá no pátio ou na brinquedoteca, fazendo ali nessa imagem, né, à esquerda, as crianças fazendo o circuito, e quando são menorzinhos, lá na creche, né, então simula-se bastante a criança aí com bola, esse brincar com o outro, que isso faz parte e é necessário. Só que, conforme eu falei para vocês, as crianças, devido ao ensino de nove anos, elas já estão entrando com cinco anos, cinco anos e meio, no ensino fundamental, no primeiro ano, e devido uma certa carga horária de atividades acadêmicas, essa criança é diminuída, né, dentro ali da sua escolarização ou do seu dia de escola, essa parte do movimento e da psicomotricidade, que ainda é muito rica e deixada para lá, lamentavelmente, ou muito reduzida num período em que ela ainda necessita dessa, do movimento, de extrapolar, de falta ainda maturidade, né, nessas áreas do cérebro, maturidade motora e estratégias para planejamentos motores que vão deixando, né, por conta desse ficar em sala de aula e vai comprometendo o seu aprender. Olha, e os movimentos nas deficiências, né, agora partindo para as crianças com deficiência, partindo para as crianças que têm autismo, e como é que fica com essas crianças o movimento? Eu não vou fazer? Vou, lógico, ainda que seja uma criança que tenha paralisia cerebral, que tenha outras deficiências, que comprometam os seus, a sua parte motora, mas eu tenho como trabalhar, sim, o movimento para acionar nessas áreas do cérebro. Então, eu preciso proporcionar o movimento para todas as deficiências, ninguém vai ficar fora de uma atividade, né, principalmente se a criança está lá na escola, eu preciso proporcionar para ela os movimentos, lógico, desde que ela consiga fazer, dentro ali do que é permitido, que ela esteja apta para fazer, eu posso, sim, estimular, porque eu vou fazendo um movimento, eu vou estimular essas áreas do cérebro. E a primeira área do cérebro que eu estimulo é a área parietal, é onde estão lá as áreas motoras e as áreas da percepção. E se eu estimulo as áreas da percepção, o próximo, né, habilidade cognitiva é a atenção. Então, aí depois vem a memória, então, olha só o ganho que é, inclusive, para crianças que têm as deficiências, tá? Aprender a utilizar o movimento como uma ferramenta, olha só que a importância de nós conhecermos o movimento e essa relação, essa estreita relação com o aprender, tá? Para potencializar a aprendizagem das crianças com deficiência, sim, e no autismo é muito importante, até porque eu falei para vocês as questões da hipo e da hipersensibilidade que eles têm. Então, essa área parietal onde está a percepção, uma vez que eu estimulo através do movimento, eu vou trabalhar essas questões sensoriais com essa criança. Então, dividindo aqui, né, o movimento, eu tenho o movimento sensório-motor, eu tenho o movimento psicomotores, os movimentos funcionais, os movimentos socioemocionais e o movimento cognitivo. E esses movimentos, eles foram traçados pela visão MOVAPRE, que é, assim, do qual eu também concordo e nas minhas pesquisas e trabalhando com criança autista, eu vejo, assim, e tem as evidências científicas e traz para nós essas orientações muito práticas para eu trabalhar na sala de aula e também aqui na clínica, porque eu também trouxe para vocês sugestões de como fazer com essas crianças lá na sala de aula, certo? Então, lá, o movimento sensório-motor é trabalhar as texturas, o sensório, o sensorial, a área parietal, a área da percepção. Eu percebo, eu aprendo através da minha percepção o que está no mundo, o que está ao meu redor. E a criança autista ou a criança com deficiência também, ainda que tenha algum comprometimento nessa área, né, mas é por ali que vai, é o primeiro canal que eu tenho com aprendizagem é a área sensorial e a área da percepção que está aqui na área parietal. Então, trabalhar com texturas para estimular a parte sensorial, por exemplo, né, posso fazer isso com a minha criança com autismo na sala de aula? Sim, deve, eu tenho que trabalhar com ele, né, e os demais da sala de aula, porque de base sensorial, então eu preciso realmente estimular aí através de, na sala de aula, trabalhar com texturas, trabalhar aí a questão da audição, da visão, do paladar, do olfato, tato, os movimentos proprioceptivos e os movimentos vestibular, certo? Então, eu posso lá na escola proporcionar situações que envolvam essa base sensorial para que a minha criança vá aprender depois um conteúdo. Então, olha só a importância, muitas vezes dá assim, muita ênfase à parte acadêmica, mas essas crianças autistas estão ali precisando desse estímulo para depois eu dar, né, avançar em uma aprendizagem ou trazer ali um conteúdo para ela e muitas vezes ela não está em condições por conta dessa base sensorial que está comprometida. Movimento para estimular o tato. Então, dentro ali dessa base sensorial, eu posso trabalhar o tato pela via sensorial. Então, trabalhar texturas, o quente e frio, o grosso e fino, o macio, né, trazer uma textura que seja mais dura, uma textura que seja áspera, trabalhe-se muito com lixas, né, lá na escola, na educação infantil, e temos que trabalhar também ali no ensino fundamental, nas séries iniciais, porque eles ainda estão em processo de amadurecimento dessas áreas cerebrais e eu preciso continuar estimulando, eu não posso deixar aquém, né, e principalmente as crianças com autismo. Movimento para estimular o tato, então, esse é fundamental, né, e nós sabemos que crianças autistas, por conta dessas questões sensoriais, eles têm, às vezes, muito receio, não gostam de pegar em areia, não gostam de pegar em coisas muito moles, mas eu vou trabalhar com eles dessa forma, certo? É preciso ter bem claro qual é o objetivo do movimento, o que eu quero ensinar para minha criança através desse movimento, certo? Eu estou trabalhando com essa criança com massinha para ela apertar, para ela ter ali fortalecimento das mãos, porque esse movimento vai ajudá-la depois na apreensão, na pega do lápis, na escrita, quando estiver passando paleta cursiva, então, todos esses movimentos, ainda que seja por através da massinha, do alinhavo, vai proporcionar, né, esse refinamento para que essa criança depois aprenda outras habilidades. Então, no autismo, a base sensorial, ele é muito comprometida, e dessa forma, há prejuízos, há comprometimentos em sua aprendizagem. Não estou dizendo que as crianças autistas não aprendem, não é isso, mas devido a essa base sensorial, ser hipersensível ou hipo, certo? Traz prejuízos na sua aprendizagem, e eu preciso trabalhar de uma forma muito assertiva, sabendo o que que eu quero, qual é o objetivo daquele meu movimento. Movimento sensório-motor. A coordenação motora ampla é o trabalho que vai apurar dos grandes músculos. Então, tem crianças autistas que elas têm baixa tonicidade. Tonicidade é assim, é o quanto eu consigo segurar algum objeto. Às vezes, tem criança que vai escrever e apresenta baixa tonicidade, então cansa muito rápido. Tem uma esquiva em relação a escrever, ao acadêmico, o que seria o quê, né? Essas questões de fazer lição, de escrever, de passar para a letra bastão, para a letra cursiva. Então, eles têm realmente, por conta dessa hipotonia, que não é força, não é isso. É o quanto ele consegue, em relação aos grandes músculos, segurar ou permanecer ali numa atividade. E também tem a ver com os braços, o ombro, o pescoço, ou seja, porque a criança, para nós que ficarmos sentadas, nós temos que ter uma postura, ter aqui um equilíbrio no pescoço, aqui no nosso cerebelo, que é a parte que vai trazer o estado de vigília, né? E a criança autista, ela tem um cerebelo menor, por consequência, vai ter problemas de equilíbrio, e o equilíbrio atrapalha, a falta de equilíbrio vai atrapalhar outros aprendizados, né? Assim, uma grande organização corporal que deve ser construída a partir do trabalho da coordenação motora geral. corporal. Então, eu preciso trabalhar com ela, essas questões da coordenação motora ampla, que é o corpo, né? Essa consciência corporal, para que eu possa trazer outros movimentos para outras aprendizagens. Que nem a coordenação motora fina desrespeita os trabalhos mais finos, quer dizer, aqueles que podem ser executados com o auxílio das mãos e os dedos. A coordenação motora fina já é um refinamento dos movimentos, né? É quando eu trabalho com a minha criança lá na sala de aula, atividades que envolvam movimento de pinça, a pega, um alinhavo, um mosaico para recortar e colar os papeizinhos, quando eu colo grãos, quando eu pego um cotonete e vou circulando, que às vezes dá lá atividades de coordenação motora, e a criança, por falta dessa tonicidade, ela acaba saindo fora. Então, eu posso também fazer esses estímulos e trabalhar pegando um cotonete e ela vai pintando, colando, fazendo bolinhas. Então, eu vou trabalhando essa coordenação motora fina que vai proporcionar outros aprendizados. Com crianças autistas, também, eu também devo estimular, eu também, lógico, que enquanto outras crianças fazem uma atividade maior, de uma, ali, um pouco mais complexa, eu tenho que trazer para ela uma atividade ampliada, adaptada, mas fazendo as mesmas atividades que os colegas estão fazendo na sala. O esquema corporal é um elemento básico, indispensável para a formação da personalidade da criança. é a apresentação relativamente global, científica e diferenciada que a criança tem do seu próprio corpo. Essa atividade, né, do esquema corporal, a criança já desenvolve quando ela está rastejando, quando ela está engatinhando, que ela tem a noção, quando ela quer buscar um objeto, uma bolinha, um brinquedo, ela se rasteja até lá. Porque até antes dessa fase, essa criança, ela não tem, assim, não se desvinculou dela para o ambiente, dela para a mãe. Então, quando ela começa a, neste movimento, de buscar o que ela quer, quando você põe ali a criança num colchãozinho ou ali num endredom no chão e que ela rola para cá, rola para lá e vê um brinquedo, ela vai se rastejando, ela tem, passa a ter essa questão do esquema corporal, do que é ela e do que é o outro. Conforme ela vai crescendo também, do que é ela e do que é o coleguinha lá na escola, do que é ela e do que é a mãe. Então, ela se desvincula, né, e passa a ter essa, ser desenvolvido na criança o esquema corporal. E isso é o movimento. né, então essa criança já tem aí cinco meses, quatro meses, seis meses, já entra nesse processo do rolar, do querer engatinhar e ela já começa a construir através desse movimento o seu esquema corporal. Em crianças com autismo, nós temos relatos, muitas vezes até dos próprios pais, que nessa faixa etária ela apresenta atrasos. Então, ela, muitas das crianças tem o atraso da fala, tem o atraso motor, tem o atraso dessas questões sensoriais, demorou um pouco mais para sentar, demorou um pouco mais para rolar, não fazia aqueles movimentos de balbucir no berço, então, esse esquema corporal estará sempre, né, com atrasos, principalmente, quando essa criança já traz ali, dentro dos anos, dos meses iniciais, nítido atraso em relação ao esquema corporal. Nós veremos outras crianças com atraso no esquema corporal, mas que, às vezes, né, é um período que passa e a família estimula ou vem já para as intervenções precoces e nós conseguimos, através de movimentos, potencializar e deixar muito sutil alguma dificuldade que a criança possa ter. Certo? No movimento psicomotor, ele está relacionado à psicomotricidade, ou seja, né, o movimento propriamente dito. Então, estão relacionadas às bases psicomotoras, na redução postural, no planejamento motor, na coordenação motora grossa e fina, refere a seus movimentos do correr, do pular corda. Então, quando eu estou pulando corda, eu estou trabalhando ali, é um movimento que tem objetivo, por exemplo, trabalhar a lateralidade, que lado que eu vou, se eu estou na frente da corda, que momento que eu vou entrar, a questão temporal, e às vezes, nós estamos lá na escola, a criança batendo corda, ela erra, ela não sabe se entra, ela fica insegura, então, olha, é uma atividade de movimento que vai trabalhar nessas questões que envolvem a psicomotricidade, e envolve essa parte dessa estimulação. Pular amarelinha, né, a noção espacial, aonde eu jogo ali, a pedrinha, em qual caso eu vou colocar meu pé ou não, o equilíbrio, que também está aqui no andar de bicicleta, mas o equilíbrio quando eu tenho que parar com um pé só, então, tudo isso tem objetivos, são movimentos com objetivos, e que são movimentos que estimulam essas áreas do cérebro, e que, por consequentemente, geram aprendizados. Reeducação postural, como o corpo deve ser organizado, né, para a criança receber o estímulo, o controle do corpo de postura. Aqui, no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso central, nós temos o cerebelo. Na criança com autismo, ele é menor, então, o que que acontece? Ele sendo menor, ele traz prejuízos no equilíbrio, então, nós vemos muitas vezes essa criança que ela tem dificuldades no andar, tá, são crianças que andam na ponta do pé, por questão sensorial, aqui, porque ela é hipo ou hiper, ou anda na ponta do pé para dar o equilíbrio, para dar essa correção postural. Então, andar na ponta do pé para a criança com autismo não significa que seja necessariamente as questões sensoriais, tá, ela pode também andar na ponta do pé para dar um equilíbrio, um eixo para essa questão psicomotora. E o planejamento motor, que é a ideação, o que que seria? Quando eu estou com a minha criança e estou ensinando e passando movimentos, uma atividade no circuito, eu tenho que planejar o meu movimento, né, quando eu estou sentada numa cadeira e vou levantar, hoje, lógico, já é automático, você levanta, mas eu tenho que fazer um planejamento, olha, eu vou levantar daqui e vou ter que caminhar até lá. então, essa ideação do planejar, de ter um começo, um meio e um fim em crianças autistas, por conta da área frontal, aqui do córtex, que é o nosso planejamento, eles têm deficitário, ou seja, então, essa parte da programação, a parte da, do planejar, do estruturar o movimento em crianças autistas, elas têm muitas dificuldades, já por conta da área do córtex pré-frontal, né, e também por conta dessas outras áreas que já estão comprometidas nas questões sensoriais. Então, é muito importante nós sabermos que, ao estimularmos numa recreação, numa atividade, essa criança nunca pode ficar fora do brincar com os demais, porque na brincadeira eu também vou trabalhar a socialização com ela, e isso é muito importante, por quê? Porque ela já traz esses prejuízos, ela já traz essa imaturidade cerebral, principalmente nas áreas, né, na área temporal, na área parietal, aqui que eu falei para vocês que é a área da percepção e é a área da aprendizagem, certo? Então, quando eu falo agora dos movimentos funcionais, o movimento funcional para uma criança autista são os movimentos das AVDs, porque nós trabalhamos com elas as pistas visuais, mas se eu vou ensinar uma criança a se trocar, a se vestir, né, adequadamente, porque tanto é que nós fazemos, colocamos ali as pistas visuais onde estão as suas roupas, eu preciso ensinar essa criança a se trocar, eu preciso ensinar essa criança a escovar o dente, eu preciso ensinar essa criança a pegar um talher, né, tirando, por exemplo, se essa criança não tem uma questão sensorial muito grande em relação a um talher de alumínio, ou um talher de plástico, nós queremos que estimular para que essa criança, muitas vezes, por conta dessas questões sensoriais, elas começam a pegar a comida ali com a mão, então eu preciso trabalhar esse movimento do levar a comida, do escovar os dentes, do pentear um cabelo, certo, através das pistas visuais, mas também através do ensinar, ensinar a criança a fazer, certo, para que ela generalize aquele movimento, tá, e que esse movimento se repita depois, tá, que ela vá aprendendo como se trocar nas questões de higiene pessoal, né, então trazer para essa criança, através do movimento funcional, a sua autonomia, e muitas vezes nós vemos, assim, crianças com autismo, já aí com 10, 12 anos, com muitas dificuldades, porque não foi estimulado, não foi ensinado, tá, e daí, por exemplo, não sabe que acaba entrando numa zona de conforto, de não querer fazer, e muitas mães acabam fazendo pela criança, né, então não pode ser, então entendermos que tem esse movimento funcional, e que esse movimento funcional vai dar a autonomia, é fundamental. Então, lá na escola, por exemplo, na educação infantil, às vezes, eu já trabalhei em escola, que as crianças vão todas escovar os dentes, então, vendo os coleguinhas escovar o dente, de uma criança que tem ali autismo, vai aprender esse movimento, e vai generalizar para casa, então isso é muito importante. Quando eu falei das crianças com deficiência, então todas farão, esses movimentos, todas irão participar dessas atividades, né, então, olha lá, os movimentos funcionais precisam ser realizados na prática, eu não consigo, e não posso ensinar uma criança a escovar os dentes, por exemplo, pegando ali uma boneca e ensinando como escova, ou só por imagens, eu vou trazer as imagens e vou fazer com ela o passo a passo da imagem, e isso tem que ser repetido, isso tem que ser repetido, porque daí esse movimento vai fazendo conexões lá no cérebro dela e vai consolidando esse aprendizado. Movimentos socioemocionais, são os movimentos que fazem parte das habilidades sociais e da interação social. Para uma criança lá na escola, o que seria, como eu poderia trabalhar esse movimento socioemocional? Nas brincadeiras, a brincadeira, o brincar, traz movimentos muito ricos que venham, né, dentro desse objetivo socioemocional, potencializar essa aprendizagem, ou seja, o esperar, minha vez, sua vez, estou batendo corda, alguém, né, as crianças gostam de pular corda e às vezes na hora de bater ninguém quer bater corda, então eu tenho que trabalhar a minha vez, sua vez, estou jogando lá, queimada, queimou, vai lá para o outro campo, eu tenho que aceitar que eu vou ter que sair da brincadeira, se a brincadeira, né, coelhinho sai da toca, por exemplo, estou ali e fui pega, então eu tenho que ir para o meio da roda, então trabalhar esse controle inibitório, trabalhar essa flexibilidade, que em crianças autistas, assim, tem os seus prejuízos, porque eles não têm essa flexibilidade, é tão fácil, né, para aceitar, aceitar mudanças, aceitar que eu estou na aula de educação física e choveu, não dá para ir para a educação física, então eu preciso trabalhar com ela através do movimento do brincar. A criança vai generalizando para essas outras situações, certo? Esses movimentos são de base psicomotoras e tem os objetivos de trabalhar as questões socioemocionais e sabendo, né, que para a criança autista isso é fundamental. E por quê? Repito, né, porque a área do córtex pré-frontal é imatura, então essa criança muitas vezes não vai aceitar, se for pega vai sair correndo, não vai querer ir para o meio da roda, quando está falando é só ela que quer falar, é só ela que quer jogar a bola, ela quer pegar a bola para ela e não quer passar para o outro, então trabalhar essa frustração dentro desse movimento do brincar, da recreação. E os movimentos cognitivos? Os movimentos cognitivos estão relacionados à percepção, atenção, memória e linguagem dentro dos processos mentais superiores. O que são os processos mentais superiores? São as nossas áreas do cérebro. Eu tenho lá a minha percepção, olha aí o caminho da aprendizagem aqui, olha, eu tenho a percepção do que está ao redor, certo? Abaixo disso, eu potencializo a minha atenção, a atenção seletiva, a atenção sustentada, a atenção dividida e a atenção compartilhada, que, na sequência, eu trago todas essas questões da atenção, do que eu aprendi para a minha memória imediata, a minha memória operacional, eu vou operacionalizar aquilo que eu aprendi do movimento, certo? A linguagem, nós sabemos que, muitas vezes, tem crianças com autismo que são verbais, outras não são verbais, certo? Mas, assim, ainda que não falam, certo? Essas crianças precisam ser estimuladas, essas crianças precisam ser trabalhadas, olha, eu não sou... o áudio, professora. Está sem áudio, Eliana. Não sei por que, fechou aí. Continua sem ainda, querida. O microfone aparece desligado. Ali diz que é do Gustavo. É, ela está... Isso, abriu. Abriu, querida. Abriu, agora? É, volta ao compartilhamento. Tá, então vou lá, continuando. Certo. Peraí, então eu vou parar? Será a apresentação? Não, é... Peraí. É porque está... Vamos lá. Peraí, eu vou apresentar novamente, então. Está ok, está ok. O que será? Aproveitando, você tem mais oito minutos, tá, Eliana? Tá certo. Vocês estão vendo a tela? Ainda não. E agora? Ainda não. Não, então só um minutinho que eu vou... Sem problema, essas coisas acontecem. É, nossa... Acontece no presencial, né? É, nem faz. É, nem faz. Tecnologia. Isso, mas calma, tá? A questão é que a gente acostumou com o presencial, é ter aquele jogo de cintura na sala de aula, resolve as questões, e aí na tecnologia, às vezes... É, nem faz. É, mas é assim mesmo. É assim mesmo, é flexível. A gente tem que entender. Isso mesmo. Exatamente. Está vendo já? Não, agora sim. Está começando. Pronto. Ok. Então, ok. Então, aqui, ó. Nossos movimentos cognitivos, eles têm a ver... Já estou finalizando, já estou chegando nos últimos slides. E, assim, nossos movimentos cognitivos, eles têm a ver com a nossa aprendizagem, certo? Quando eu disse para vocês sobre as questões da atenção, da atenção seletiva, da atenção compartilhada, sustentada. Então, quando eu estimulo a área sensorial, né, a área parietal, eu vou trabalhar a atenção. E a atenção, lembrando que ela é sempre um preditor para aprendizagem, e quando eu falo aqui, seria uma aprendizagem, por exemplo, acadêmica, né? Olha lá, usando os movimentos psicomotores e os movimentos acadêmicos. Por exemplo, eu posso ensinar vogais, eu quero ensinar vogais ou eu quero ensinar números para as minhas crianças até de 1 a 5, dependendo do meu objetivo, com uma atividade. Como eu vou fazer, Eliana? Olha, eu vou fazer um circuito, certo? E nesse circuito, essa criança vai ter que pegar as letras e colar ali dentro do espaço que eu vou colocar. aqui, ó, eu estou trabalhando aqui, por exemplo, com essas crianças que estão trabalhando o equilíbrio, tá? E aí, por exemplo, eu posso ter o meu aluninho com autismo trabalhando junto, eu vou dar um suporte para ele, porque, às vezes, eles têm problema de equilíbrio, e elas vão pegar a letrinha A e trazer de volta, subindo ali, né, por esse, essa base aqui, colorida, e colar ou levar num pote com a letra A. Voltam, então, assim, fazendo esse circuito, fazendo este movimento de simulação sensorial, eu estou aproveitando para potencializar o aprendizado da letra, das vogais, dos numerais, certo? Das cores, das formas geométricas. Eu vou potencializar com as minhas crianças. E para a criança com autismo, vai ter um ganho muito grande, devido a essa necessidade de estimular essas áreas. Quando eu coloco ali o bambolê, olha, eu vou ter que ter um planejamento motor, de levantar a minha perna, passar, quando eu coloco, olha, não pode encostar, certo? Não pode encostar aí no bambolê. Então, essa criança vai ter todo esse planejamento, que se chama a ideação, quando ela planeja o que ela vai fazer para ter um êxito, certo? E vai passar ali, vai pegar uma forma geométrica, volta e dá ali para a professora, por exemplo. Então, não são atividades simples, né, mas muito ricas e que potencializam as áreas do cérebro, potencializam esse aprender. E trago aqui as referências, né, da visão movable, do Kishimoto, do Marinho, do Moreira, e tem, assim, vários referências que nós precisamos conhecer, certo? Para trazer esse movimento para a sala de aula, esse movimento para a criança, quando eu trabalho com os meus alunos, estimulando, certo? Porque se na sala de aula, eu estou lá com o meu primeiro aninho, por exemplo, eu inicio fazendo alongamento, esticando a mãozinha, pulando, então, o que eu estou fazendo? Ainda que seja na sala de aula, essa área parietal, o ideal seria, por exemplo, antes de eu entrar para a sala de aula, eu fazer uma atividade ali com eles para potencializar, para preparar, para aquecer essa área do cérebro para os aprendizados que eu pretendo lá. Uma vez que eu faço uma atividade, por exemplo, pular a amarelinha, pular a corda, e eu faço isso aqui na clínica, antes da criança, eu tenho lá um momento de acolhimento e um momento de simulação sensorial. é garantido, depois desse momento de simulação sensorial, uma hora de atenção, é onde eu vou para uma atividade estruturada com ela. Então, assim, o movimento, ele potencializa a aprendizagem de crianças com autismo e de crianças sem autismo, certo? mas a nossa fala aqui foi para a criança com autismo e, às vezes, na sala de aula, o professor fica sem saber o que fazer, o que preparar, certo? Ou, acha que aquela criança vai ter que fazer uma outra atividade. Muitas vezes, essa criança precisa de atividades estruturadas, mas, na parte do movimento, eu preciso que ela participe junto com os demais, certo? Vou terminar aqui de compartilhar minha tela para voltar, para nós abrir para as perguntas, né? Eliana, eu quero agradecer muito a sua fala, estava acompanhando aqui no chat muitos elogios, o pessoal pedindo a gravação, querendo saber como é que faz para pegar o material com você, e nós temos pessoas de diversas partes do Brasil, o fim do começo aqui da gente estar com 150 e poucas pessoas, agora nós estamos com menos um pouco, mas nós temos pessoas do Rio Grande do Sul, Praia Grande, Rio Grande do Sul, Canoa, São Paulo, Sete Lagoas, Guaíba, Cachoeirinha, Terezinha, Aracaju, Macapá, Manaus, Rincão, Salvador, Pernambuco, aqui de Minas Gerais, de Minas nós temos algumas cidades, Gurupilho, Tocantins, desculpem se eu não conseguia cantar o nome de todo mundo, Araraquara, Belém, o pessoal está botando aí agora, Rio, isso, olha que delícia, aí nessa questão do online, né? eu acho que esse momento que nós estamos vivendo, assim, trouxe toda essa conexão. Isso, e aí, eu acho que essa troca de experiência que é tão rica, né, Eliana? Exatamente. nós temos profissionais de várias áreas, eu vi de educação física, me chama atenção, por causa da questão, justamente, do movimento, eu queria ver, eu fiz o texto de educação física com um e pronto para ver, estudantes também, eu vi uma estudante de pedagogia, e professores, e pedagogos, psicopedagogos, professora de música, a Tati está falando aí, uma semana sobre a música e o movimento, e assim, realmente, a sua, a sua, a sua palavra, a sua palestra trouxe muito a acrescentar. Nós combinamos, no início da nossa fala, que as pessoas iam levantar a mãozinha, são exatamente 17 horas, então, nós temos mais 15 minutos, e eu queria, a Ellen está com a mãozinha levantada, depois da Ellen, tem uma pessoa, que agora eu não vou lembrar o nome, que fez uma pergunta no chat, e aí eu pedi para ela, por favor, levanta a mãozinha aí, para você fazer a pergunta abrindo o microfone. Então, enquanto as pessoas que têm algumas perguntas aí a fazer, aí embaixo, no rodapé aí, da nossa tela, tem uma mãozinha, então, basta você clicar nela, e aí você entra na ordem. Então, primeiro a Ellen, vou pedir para as pessoas precisas, e aí a gente passa adiante, está? Ok, pois não, Ellen? Oi, boa tarde a todos. Então, você falou muito sobre movimentos, assim, movimentos cognitivos, e aí, assim, naturalmente, eu relacionei com memória de trabalho, acho que está totalmente relacionado, né, os movimentos cognitivos, e memória de trabalho super ligado à leitura. Como é que é a leitura do autista? Como é que funciona? A gente tem como colocar coisas sensoriais vinculadas à leitura, isso daí seria positivo? Como é que funciona? Exatamente, Ellen, nós temos aí, por exemplo, podemos fazer uma alfabetização sensorial, como você bem falou, né, por exemplo, eu tenho a área aqui parietal, que é a área da percepção, essa área que aos quatro meses de gestação, já está ativa, já está em funcionamento. Então, o que que acontece? Abaixo dessa questão da percepção, eu tenho a atenção sustentada, ou seja, quando eu estou trabalhando ali a alfabetização com todos da sala, eu preciso inibir os outros barulhos que tem na escola, para eu prestar atenção na professora, né, uma atenção sustentada, que é o foco, seletiva, porque vai ter outros movimentos, a professora vem para lá, vem para cá, na sala de aula, e isso para uma criança autista, por exemplo, traz ali um prejuízo, assim como uma criança com TDAH, então a gente até orienta que a professora fique ali na frente, permaneça, não fique andando muito, é importante andar, é porque tem as outras crianças que tem os estilos de aprendizagem, né, mas se eu tenho uma criança autista, eu preciso deixá-la próxima e fazer com que ela perceba, ela preste atenção, né, porque daí eu tenho atenção, eu tenho atenção dividida, que é quando eu anoto uma atividade ou a letra, né, o alfabeto lá na lousa, e essa criança se perde quando ela está olhando na lousa e olhando no caderno dela, e quando ela vai fazer a atenção compartilhada, né, que quando você pede para essa criança, vamos lá agora abrir a apostila, porque na página 10 tem lá o alfabeto e o alfabeto está com as letras incompletas para que eu possa olhar na lousa que eu construí junto e completar ali no meu caderno. Então, qualquer criança que já tem dificuldades sensoriais, por exemplo, a atenção já cortou lá em cima, então ela não consegue trazer nada, Ellen, para a memória de trabalho, porque a memória de trabalho é operacionalizar aquilo que ela já trouxe das atenções. Então, o que eu vou fazer com essa criança autista? Eu vou trabalhar de uma forma sensorial, certo? Eu vou estimular as letras com lixas, eu vou trabalhar com a caixa de areia, ah, mas e as outras crianças? Ah, vamos deixar que as crianças todas entrem, né, porque se eu estou lá no primeiro aninho, todas vão querer pegar também na areia, então vamos lá, todo mundo vem aqui, é um processo que às vezes algumas escolas não fazem, ou na sala de aula, porque acham que é uma perda de tempo, mas não é, porque o ganho é para todos, você entendeu? Então, você trazer essa alfabetização sensorial, você trabalha essa área, estimula essa área, e todas as questões da atenção vêm potencializadas para a memória de trabalho, aí fica mais fácil, isso não é só para crianças com autismo, isso é para todos nós, para todos nós, para todos nós, e as crianças que têm, assim, dificuldades na aprendizagem, quando você trabalha através de simulação sensorial, o ganho é muito grande, você entendeu, Helen? Então, assim, na sala de aula, eu ter uma criança com autismo requer que eu trabalhe com a minha turminha, que eu explique como é que é o cérebro dela, como é que ela aprende, e que nós vamos aprender e trazer todos, né, vamos fazer ali essa parte sensorial que muitas vezes, no ensino fundamental, conforme eu falei, acaba se perdendo, e a criança deixa de ter, quando o cérebro dela ainda precisa desses estímulos sensoriais, você entendeu? E eles aprendem sim, tá, eles aprendem, e nós, é saber que movimento eu vou usar. Então, se eu sei que aqui na área parietal é a janela da aprendizagem, eu vou trabalhar com estímulos, com movimento, porque, assim, abaixo aqui da área parietal, da percepção, o próximo que vem é a atenção seletiva, certo? Então, quando eu estou bem estimulada, a minha atenção seletiva vai ficar estimulada, vai ter o foco, eu vou aprender, e quando chegar na memória de trabalho, como você falou, eu tenho muito mais estímulos, muito mais informações para eu operacionalizar. Melhora a motivação também, né? Principalmente em tríceps, né? Exatamente. Lembra que eu falei para vocês os três eixos e a parte afetiva tem a ver? É o meu engajamento, né, dos hormônios, eu estou, assim, motivada para, estou motivada para aprender, vocês estão motivados aqui para participar, então, olha, essas áreas, né, da motivação temporal e essa questão da afetividade com eles é muito necessária. Tá certo? Muito bom. Eu descobri aqui que quem fez a pergunta inicialmente foi a Lígia, eu não sei se ela ainda está, aí Lígia, bom giorno, depois aqui também eu descobri uma outra pergunta perdidinha lá da Maria Isabel, mas nós temos aqui na lista pessoas também que já levantaram a mãozinha. Então, a Bruna, a Bruna de Almeida, então, enquanto as outras se manifestam, vou pedir para a Bruna falar e depois a gente aguarda a Lígia e a Maria Isabel. Ok, vamos lá, cadê a Bruna? Bruna. Ou é ela que está ali, não sei quem que vai perguntar. É, Bruna, Maria Isabel, a Bruna continua com a mãozinha aqui. e a Maria Isabel Pitanga, o microfone dela parou. Bruna, escreva a sua pergunta e a gente repassa. Ellen, pode falar, Ellen, não levantou a mãozinha, mas abriu o microfone. Desculpa, esqueci de fechar, eu acabei de falar pela primeira pergunta. Ah, tá bom. A Bruna vai escrever aqui pelo chat. Bom, nós temos aí pessoas, Eliana, agradecendo, porque a palestra, ela não se assentou apenas na teoria. Você trouxe atividades práticas, o que outras também afirmaram ser de grande importância. Trazer a questão da teoria que dá suporte à nossa prática, mas trazer junto com essa teoria atividades. Eu acho que, no caso, você como atua diretamente, tanto na escola como na clínica, você tem essa bagagem e essa possibilidade de trazer essas experiências para todos nós. Exatamente. A pergunta da Bruna é, é comum uma criança diagnosticada, com teia, não apresentar dificuldades sensoriais, nem paraípo e nem paraíper? Dificilmente, dificilmente, ainda que seja um autista de nível 1, que tem o cognitivo preservado, ou seja, a capacidade de aprender, mas tem estereotipias, é uma criança que às vezes tem lá os maneirismos, o hiperfoco, ele fala, ele fala muito bem, mas fala muito bem o quê? Sobre dinossauro? Sobre um tema que ele quer falar? Tem falta de flexibilidade daquilo que, das mudanças, e a gente tem que fazer combinados? Olha, tudo bem, nós vamos falar sobre dinossauro depois, então a gente, tem que ter um combinado, por isso tem que ter a questão da rotina. Mas a área parietal dessa criança é uma desorganização dos neurônios já lá quando está na fase embrionária, porque o autismo ele tem as questões hereditárias também e as questões epigenéticas, que seria um zika vírus, que seria uma doença, por exemplo, se na gestação a mãe tomou alguma medicação, que isso depois em fatores epigenéticos venha a ter o autismo comprometimento. Mas crianças com autismo normalmente ela tem, sim, essa parte sensorial e menos intensidade, certo? Tem crianças que o barulho, a claridade, as questões de estímulo na sala de aula, aquele monte de cartaz, isso traz para ela um desequilíbrio e traz para essa criança, por exemplo, um cansaço, um estresse. E aquela criança que é hipo, ela está a todo momento buscando movimento, ela é aquela criança que tem uma esquiva, que você vai fazer uma atividade, por exemplo, na clínica, ela quer sair da sua sessão, certo? Então, é muito difícil por conta já da questão da neurobiologia do autismo, entendeu? Que essa criança não tenha nenhuma questão sensorial. Ah, ele não tem muita questão sensorial, mas ela tem já a questão da seletividade alimentar, que é o quê? Nas questões de base sensorial, essa criança não consegue administrar vários sabores na boca, então ela quer comer tudo separado ou quer comer só um tipo de alimento, só crocante, isso tem base sensorial, é hipo ou é hiper. Eu fiz, eu trabalhei com intervenção pedagógica numa escola aqui em Belo Horizonte e nós tínhamos duas crianças, eu trabalhava na biblioteca e aí os acompanhantes dessas duas, dois meninos circulavam pela escola e o lugar que elas mais gostavam era de ficar ali comigo. mas uma delas era exatamente assim, hipersensível ao som, então a escola buscou uma alternativa para a entrada que era muito barulhenta, então nós conseguimos fazer um movimento para que essa entrada, para que esse aluno chegasse um pouquinho depois, quer dizer, nós temos que ir arranjando formas de adaptar o ambiente escolar, quando são outros 400 alunos no ambiente, para abraçá-lo, para incluí-lo, então quando havia o movimento de estarem todos no pátio, as crianças sabiam que era um momento, é lógico, criança é um periquitinho, eles não quietam, mas eles tinham conseguido, tinha aquela criança, aquele coleguinha, que poderia se sentir incomodado, então é um trabalho de inclusão, ele carece da discussão, da conversa, o tempo todo, para que não um AEE acompanhe essa criança, mas para que a escola abrace e inclua essa criança, né? Exatamente, inclusive, Jôme, eles não vão te cortando, mas assim, nós temos às vezes crianças que não gostam de ir para a quadra, porque a quadra tem aquele teto de zinco, dá um eco muito grande, quando bate a bola no chão, quando tem jogo, né? Por exemplo, o barulho, o eco ali daquele barulho acaba sendo muito prejudicial para essa criança hipersensitiva, então, tem essa questão também, então, não vou lá na quadra, essa criança não vai para a educação física, eu trago para um outro espaço da escola, vamos trabalhando até que ela consiga, ou usando um headphone depois, bem como você falou, o que que eu aconselho naqueles inícios de ano? Que a criança vá depois, depois que, no começo, até acertar a lista, até ficar chamando que é a fila, organizando, né? No começo, é meio tumultuado, para ela, é um estresse muito grande, então, ela tanto pode entrar depois, quanto ir embora, antes de bater o sinal. Exatamente, Jôme, você sabe. A escola tem que funcionar com a inclusão dessa forma, se você tem uma criança deficiente visual, naturalmente, todo mundo pensa, ah, nós temos que colocar marcas no chão, tapetinho indicativo, e aí, quando a gente lida com as crianças, com o autista, ou com o TDAH, a gente acha que ele tem que se adaptar ao meio, e não, para que nós promovamos a inclusão, essa escola, para ser inclusiva, ela vai ter que atender essa necessidade desse sujeito, com carinho, com amor, não com desprezo, nossa, ela é difícil, não, ela é uma criança que necessita de uma atenção diferenciada, de um espaço dela, de um momento dela, da conversa na escola, para que ela seja uma criança abraçada e não rejeitada, que os coleguinhas entendam que tem um movimento diferente com essa criança ali. Bom, eu desculpe que eu comprei, mas é porque nós já estamos nos 17 e 15, e tem a criança, a ideia que eu localizei a pergunta da Lígia, crianças autistas, desde pequenos, são muito inteligentes, sabem cores, números, letras, e às vezes até o inglês, que era o caso desse garoto que eu citei para vocês, ele sabia inglês. Devemos estimular essas habilidades, ou deixar fluir? Isso se chama, né, crianças que, aos três anos de idade, dois anos, por exemplo, já tem ali um hiperfoco em relação a letras, das números, e nas letras é a hiperlexia. Não, não devemos estimular. Essa criança, ela precisa passar pelo processo de alfabetização normal, porque ela decodifica as letras, ela lê até com uma fluência melhor do que quem está em processo de alfabetização lá por seis anos, sete anos, por exemplo, mas ela não interpreta, ela não entende. Então, no nosso cérebro, nós temos o hemisfério esquerdo, que é responsável pelo nosso banco de dados, pelas nossas palavras, e o nosso hemisfério direito, que é a área responsável, né, nosso hemisfério responsável pela interpretação, interpretação do texto, interpretação do ambiente, então, ela não podemos potencializar, por exemplo, tem crianças pequenas ali que falam inglês, e eu tenho aqui, sem nunca ter pisado numa escola de inglês. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos trabalhar na leitura de livros sem imagem, pela criar, certo? Porque o que é prejudicial neles? A criatividade, a interpretação. Então, por exemplo, se essa criança está lá com três anos, e muitas vezes, quando não se desconfia, não se tem ali, que levantou aquela luzinha que essa criança possa ter autismo, eles acham que é um superdotado, que é um, certo? Tem ali altas habilidades, e não é um autismo que não foi ainda revelado, e as famílias vão só potencializando, e comprando letras, e depois os prejuízos de interpretação, de entendimento, é muito grande. Por exemplo, né, o que eu vou trabalhar com essa criança? Eu vou trabalhar a imagem, a organização da imagem, que isso dá lá na produção de texto, a organização dos fatos. Quando eu vou trabalhar com essa criança no Fundamental 2, e quando chega na fase da adolescência, nós precisamos também saber orientá-los, a colocar a ordem dos episódios, mas se eu já venho trabalhando com esses materiais, isso vai trazer para eles subsídios e conhecimentos para as próximas aprendizagens, então não deve potencializar assim, não. Reforçar, certo? Porque essa criança precisa ser alfabetizada, e ela lê, ela tem essa hiperlexia, ela lê, mas sem interpretar nada do que ela leu. Olha, Eliana, eu sei que a gente teria pelo menos mais umas horas conversando. E olha, deixa eu... Deixa eu... Eu vou só finalizar, falando aqui, que eu citei os profissionais, mas nós temos aqui pais, mães, de autistas, e é muito interessante perceber essa vontade de aprender das famílias, né? As famílias querem aprender aprender sobre. Eu gostaria, eu sei que a Eliana vai ter acesso a todos os comentários de cada um. Eliana, eu gostaria também que depois você desse o seu contato, eu sei que rapidamente aparece no... Aparece lá no slide, né? Que é de praia. Então, aparece e coloca lá. Mas você pode colocar o seu contato, o seu e-mail, que eu acho que quem quiser contactar com você depois põe. Pode colocar no slide, eu vou deixar ele aberto por um tempo, mas nós já excedemos o nosso horário e eu queria convidar todos para estarem na abertura, eu já coloquei o link, posso colocar de novo, de onde... Ah, a Maria Isabel diz que quer que você responda a pergunta. Tá, qual que é? Eu não achei... Eu também fiz... O chat está tão... Abre o seu microfone, o que eu queria... Maria Isabel... Porque, olha, uma... Pode falar, Eliana. Então, aproveitando, né? Por exemplo, se eu quero ensinar ligue pontos para a minha criança e ela, às vezes, é uma criança não verbal ou uma criança que, às vezes, tem um comprometimento cognitivo, eu vou trabalhar com a minha criança lá na quadra, por exemplo, trabalhar com elas, jogar bola ao cesto. parece que a Eliana travou, gente. Alguém estava falando, ah, é Gustavo Ribeiro, ela está usando o computador, acho que do esposo ou do filho, de um dos dois aí, por isso que está Gustavo. Mas ela travou, e agora, gente? Maria Isabel, não sei se ela está com o microfone disponível. Enquanto as pessoas estão falando, eu coloquei aí, de novo, a lista de presença, o acesso lá no YouTube. Tem uma lista de presença que não seja obrigada a permitir os sindicatos os meus dados. Rose, eu não sei te dar essa resposta e nem se os dados vão ser usados. a lista de presença é passada em cada atividade, se você quiser entrar em contato com a secretaria do Ciesp, eles vão poder te informar isso claramente, tá? Olha, gente, nós são 17h21, eu já coloquei a lista de presença várias vezes. Posso colocar de novo. A Eliana está entrando agora de novo. Vou colocar de novo a lista de presença e o link para o acesso depois da fala. Eliana, você está aí? Depois da fala da Eliana, ô, Jandira, muito obrigada por repetir aí para mim a lista de presença, copiou e colou. Mas eu já coloquei bem umas 5 ou 6 vezes, né, gente? desculpa, Jandira, a internet caiu aqui, oscilou e caiu. Tudo bem. Eu sei que nós extrapolamos nosso horário, mas eu queria só avisar assim, se eu quero trabalhar com a minha criança, um ligue pontos, certo? Eu posso levá-la para a quadra, eu posso fazer uma bola ao cesto, de um ponto para o outro, de um ponto para o outro, e isso vai ajudar, é um movimento que vai ajudar nessas questões aí desse novo aprendizado. Eu estava deixando o meu e-mail, né? Só mais um pouquinho, antes de você escrever o seu e-mail, a Marisabel Pitanga, a pergunta dela é o seguinte, gostaria de saber sobre o movimento Movapre e se tem alguma bibliografia, se você pode enviar para ela. Ah, certo. Entra no YouTube, eu vou até depois passar para vocês, por exemplo, sobre o movimento Movapre, que é o movimento e a aprendizagem, tá? Eles fazem assim, todo um trabalho muito bacana com crianças com autismo, então ele vai trazer para vocês evidências científicas dessa funcionalidade e potencialidade do movimento para a aprendizagem. e para a criança com autismo é fundamental. Então, se vocês entrarem no YouTube e procurarem o movimento Movapre, vocês vão achar o trabalho deles, mas eu também posso deixar para vocês, eu vou deixar meu e-mail, é elianaautismo, com dois A's, elianaautismo, arroba, gmail.com. Se você puder colocar aí, João Mendes. Eu coloco isso. isso. Daí eu disponibilizo as informações do movimento Movapre, certo? Que é voltado para as crianças com autismo. Eu coloquei errado. O Lucas colocou certinho, elianaautismo, arroba, gmail.com. Isso. Agora ficou certo. Obrigada, Lucas. Eu não conto, né? Olha, infelizmente, eu gostaria de que a gente continuasse, mas Movapre, Movapre, qualquer coisa, entre em contato com a Eliana. Nós agradecemos muito a presença de todos. É uma pena a gente estar encerrando, mas eu ainda vou jogar uma notícia boa. A Eliana, ela é coordenadora de um grupo de estudos, funções executivas, que em breve estará em uma plataforma. Então, vamos montar um grupo, um grupão de estudo, não são cursos, é um grupo de estudos, né, Eliana? Um grupo de estudos para aprofundar e aperfeiçoar. E aí, a Renata está falando que ela faz parte, e aí nós vamos para uma plataforma virtual, daqui a pouquinho nós estaremos numa plataforma virtual, e aí lá haverá, de fato, uma organização de todo o material de nossos estudos. Então, quem quiser, participar, procure a Eliana e ela vai ter mais informações. Eu quero agradecer demais a todos a participação e também quero agradecer ao CES pelo convite para estar mediando essa mesa riquíssima. Muito obrigada a todos, tá? Vamos para a abertura oficial. Até mais tarde. Tchau, até mais tarde. Obrigada a todos. Obrigada, João Mires. Um abraço. Oi, Lucas. E aí, o que você achou da palestra? Você assistiu desde o começo ou pegou só agora? Nossa, deu uma piscada na luz aqui e o notebook desligou. e aí, o que você achou E aí, o que você achou E aí, o que você achou? E aí 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 E aí